E é isso aí pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o canal FuteFifa. Fizemos aqui então mais um objetivo, dessa vez aqui na aba FC Pro. Fizemos aqui pessoal o objetivo do Diogo Jota, tá? Isso mesmo, Diogo Jota. É bem tranquilo de se fazer, né? O primeiro aí, você vai, marque 10 gols, né? Esquadro B, no mínimo na dificuldade semi-pro. Ou você pode fazer um rival no Champions, né? E você ganha aqui também um pacote de dois atletas de nível 80 ou mais. Então vamos já pegar os dois jogadores. O próximo seria aqui pessoal, balanço a rede, tá? Marque pelo menos dois gols em três partidas diferentes de Esquadro B, no mínimo na dificuldade semi-pro, tá? O rival ou o Champions. Lembrando que a dificuldade no mínimo tem que ser a semi-pro, tá? E tem que marcar pelo menos dois gols em três partidas diferentes. Fez isso, mais um pacote ouro de dois atletas de nível 81 ou mais ali. O próximo aqui, o que você vai fazer pessoal? Firula portuguesa, tá? De cinco assistências em Esquadro B, no mínimo na dificuldade semi-pro. Ou o rival ou o Champions, né? Com um atleta de nacionalidade portuguesa, tá? Então tem que ser um jogador de nacionalidade portuguesa. Ele precisa dar assistência, tá? Na ideia, são cinco assistências esse jogador português tem que dar. E se for Esquadro B, no mínimo na dificuldade semi-pro. Fez isso, o Betinho já conclui, você ganha um pacote ouro de jogador 83 ou mais ali de overall, tá? Então é isso. O próximo aqui e último seria vencer oito, tá? Vencer oito partidas de Esquadro B, no mínimo na dificuldade semi-pro. Pode fazer no rival, fute-champo. Lembrando que você ia vencer as oito partidas. Com pelo menos três atletas da Premier League no time titular, tá? Então você precisa colocar três jogadores que sejam aí da Liga, da Premier League, tá? Então fez isso, já conclui aqui, tem que vencer as oito, beleza? Então vamos resgatar aqui. Dois atletas de 83, agora sim vamos resgatar aqui a cartinha do Diogo J, tá gente? A cartinha aqui, pelo menos nos Fifas anteriores, era bem bugada, né? Vamos ver aí se essa cartinha aqui vai vir bugada aí também. Então temos aqui o Diogo J, tá? A cartinha do Diogo J, como vocês podem ver. Então aqui está, tá? Vamos dar uma olhada nas características desse jogador. Ele que tem aí 1,78m de altura, é alta para o ataque, alta também para a defesa, finta 4 e perna ruim de chute 5, tá? Ele que é tipo de aceleração, geralmente explosiva, tá? A perna boa dele é à direita, ele pode ser usado como segundo atacante, atacante ou ponta esquerda, tá? Jogador que é da Premier League, tá? Como vocês podem ver, do clube do Liverpool, tá? E português, tá? Esse jogador que tem um ritmo 85, bacana, finalização 85, também está bom. Passa ali 76, o mais ruim é a cobrança de falta, que não é boa, tá? Mas tem uma condução boa, né? Pro de 86, defesa ali, o melhor dele é o cabeceio. E o físico também está bem bacana, 80 de físico. Ele tem, de característica, a artilharia ali, ele tem estilo de jogo, né? Faz cabeceio com mais força e precisão. Também tem controle de bola ali, que seria, atinge uma maior velocidade em pique conduzido, a bola e tem menos chance de errar, ou da pique em, ou piques, né? Ou adiantar a bola, tá? Ele tem também físico, recupera fôlego no intervalo, né? E na prorrogação, aumenta a duração de conter com o colega e pressão parcial do time, tá? Tem também aqui, pessoal, dá salto mais alto e tem mais presença física na área, beleza? Então, está aqui a cartinha do Diogo Jota, beleza? Então, valeu, até o próximo vídeo.